O mundo gira, revira, dá muitas faltas e quem diria que aquela família seria feliz? Ninguém! Porém o tempo passou, muita coisa mudou, começando pela vida do casal que novo rumo tomou Foi uma surpresa com certeza quando souberam que Aquelas duas pessoas se converteram em evangelho e Estavam completamente de alma e mente transformadas, prontas novamente para outras batalhas Humanamente falando, seria difícil disso acontecer Mas pra Deus nada é impossível, você pode crer Que não há nada que Ele não possa fazer, por quê? Porque a Ele, a Ele pertence de todo poder Daí começaram a crer e a ver que a vida tinha sentido, sim Nem tudo foi desperdiçado, ainda mais agora que nasceu O novo filho, lindo menino, presente divino dado por Deus Agora a família estava reconstituída novamente Seus planos eram os melhores possíveis, aqueles mais incríveis que ninguém botava fé Fé, só que a fé era um instrumento que eles usavam para alcançar aqueles antigos objetivos Que no passado foram frustrados, não, não, não realizados Sonhos desperdiçados No passado sim há lembrança, mas agora uma nova esperança Colocada naquela criança que era o início da grande mudança Esperada por eles há meses Felizmente, a realidade agora era outra bem diferente Mas eles não desistiram, estavam determinados O que ele crescia, se desenvolvia e surpreendia a todos Educado, dedicado, sempre nos estudos Orgulho do pai, da mãe, em tudo Muitos, muitos foram os obstáculos que ele enfrentou Mas nunca desistiu, insistiu, conquistou O que queria, o que pretendia Era um exemplo vivo de personalidade naquela família Quem diria que ele seria assim? Com certeza só Deus Não foi da noite pro dia que tudo se tornou tão maravilhoso Quem dera, quem dera, quem dera, tudo, tudo fosse tão simples assim Pensar, falar, querer, sem nada fazer pra ter Pelo contrário, eles lutaram muito para vencer Mas nunca deixaram de crer Que Jeovagire poderia responder Então no pequeno espaço de tempo, tudo mundo se transformou O que não era realizado, enfim, se realizou Agora viviam felizes, depois de vários meses tristes Depois de vários meses tristes Agora viviam muito felizes Muito felizes Mês se passaram, meses se foram Mas eles não desistiram, estavam determinados Mês se passaram, meses se foram Mas eles não desistiram, queriam seus sonhos realizados Mês se passaram, meses se foram Mas eles não desistiram, não estavam determinados Mês se passaram, meses se foram Mas eles não desistiram e tiveram seus sonhos realizados Não sei dizer se todos seus sonhos já foram realizados Nem sei se todos podem ou vão ser Mas posso afirmar com toda certeza, sem medo de errar Que você deve lutar por aquilo que quer alcançar Não, não, fique parado esperando que tudo caia do céu Faça o seu papel Mesmo que seja difícil O sacrifício com certeza atrasa a recompensa Então por que você não tenta ao invés de somente ficar reclamando? Adiando a sua própria conquista Insista, persista Põe o seu nome na lista Daqueles que alcançaram seus objetivos na vida O casal com certeza é um exemplo vivo Daquilo que pode ser feito com a ajuda de Deus e seus filhos Espero que isso sirva de lição pra você Que quer vencer, que quer ser alguém Porque todos nós precisamos de incentivos E isso foi o que eu fiz, te dizendo tudo isso Não, esqueça que não foram dias, nem semanas, mas sim meses Que se passaram para que chegasse onde chegaram De uma família destruída, hoje reconstruída Feliz, cheia de vida É, quase ninguém acredita Mas o que importa é a vitória que alcançaram Depois de vários meses que perseveraram Mês que passaram, meses que foram Mas eles não desistiram, estavam determinados Mês que passaram, meses que foram Mas eles não desistiram, queriam seus sonhos realizados Mês que passaram, meses que foram Mas eles não desistiram, estavam determinados Mês que passaram, meses que foram Mas eles não desistiram e tiveram seus sonhos realizados Meses se passaram 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 Bezes que passaram, bezes que foram Transcrição e Legendas por Quintal Tchau, tchau.